Sobre a profundidade dos fluxos de sondagens, na norma NBR 8036, ela vai indicar pra gente aí no item 4.1.2.2 que a gente deve fazer a sondagem até pelo menos o acréscimo de pressão que for calculado para este solo devido à construção, seja menor do que 10% da pressão geostática efetiva. Então a gente calculou o acréscimo de pressão e verifica a tensão geostática, quando que é a pressão naquela profundidade, quando essa pressão, esse acréscimo de pressão for menor do que 10% dessa pressão geostática, aí a gente já poderia parar a sondagem. A norma faz algumas considerações, uma delas, por exemplo, está no item 4.1.2.10, que é a consideração, considerações especiais devem ser feitas na fixação da profundidade de exploração, nos casos onde o processo de alteração, de alteração posteriores, tipo erosão, expansão e outros, podem afetar o solo de apoio das fundações. Não se recomenda que a gente faça uma fundação, que a gente faça uma sondagem e essa sondagem, por exemplo, ela pare no meio de uma camada de solo mole. Se a gente encontrar uma camada de solo mole, a gente vai até o fim, até chegar a uma camada de solo bom, mesmo que a gente já esteja com menos do que 10% da carga geostática do solo. Aí, para poder a gente fazer esse cálculo de profundidade, no item 4.1.2.3, ele nos fornece como guia, para a estimativa dessa profundidade, esse gráfico que está nessa figura, que é um gráfico de acréscimo de tensão, só que já com o valor aí da profundidade que vai gerar esse acréscimo de pressão, onde for significar aí 10% da tensão geostática.